Deixa a farra pra subir, que eu vou pra rambo de leve, de leve no sapatinho Deixa a farra pra desce, deixa a farra pra subir, que eu vou pra rambo de leve, com escoço no sapatinho Não quero sapato, que eu vou de sarra nova, não está na paninha, deixo sarra de quebradinha Desca a rabba, no balancê, balancê é do mundo, sobe danada, volta de um chuca, joga danada Desca a rabba, no balancê, balancê é do mundo, sobe danada, volta de um chuca, joga danada É o menino lá do perigoso ouvir, é que você entende Deixa a sua rabba descer, deixa a sua rabba subir, que eu vou pra rambo de leve, de leve no sapatinho Deixa a sua rabba descer, deixa a sua rabba subir, que eu vou pra rambo de leve, de leve no sapatinho Não quero sapato, que eu vou de sarra nova, não está na paninha, não está na paninha, não está na paninha Deixa a sua rabba descer, deixa a sua rabba descer Deixa a sua rabba descer